Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Bom, tem um bom tempo, né, que a gente não realiza nenhuma limpeza de pele. Bom, mas, bom, durante esse tempo, né, é óbvio que você cuida bem do seu pé, da sua pele, do seu rosto. Eu tô vendo aqui que você tá bem mais hidratado, né, seus poros estão bem cobertos. Bom, eu vejo uma diferença enorme na tua pele, nas últimas sessões que a gente realizou, né, obviamente. E também por cuidados especiais que você vem cuidando, né, você vem tomando cuidados que eu te indiquei. Então, eles fazem muita diferença no nosso cuidado pessoal, né, no dia-a-dia. Então, é muito importante manter esses cuidados. Bom, você veio aqui pra uma limpeza bem mais profunda, não é mesmo, que da última vez. Bom, eu trouxe técnicas novas que eu vou utilizar hoje com você, tá bom? Então, fica à vontade, você senta, que a gente vai começar uma limpeza bem relaxante, tá bom? Bom, eu vou começar colocando alguns ingredientes, alguns produtinhos, nesse potinho que eu vou fazer uma misturinha. Bom, pra você entender bem, eu vou misturar alguns produtos que são importantes. Pra que o teu rosto, ele abra os teus poros e ao mesmo tempo faça uma limpeza atrativa. Então, eu vou colocar alguns produtinhos, tá? Bom, eu vou colocar esfoliante facial, importante demais. Pra, obviamente, a gente abrir e dilatar os teus poros. Em segundo, eu vou colocar um creme, um creme facial, que é muito importante pra nutrição do teu rosto. Nesse caso, em específico, já que eu vou misturar dois produtos, pra uma limpeza e hidratação do teu rosto. Então, eu vou começar a fazer a misturinha desses dois produtos. Eu vou começar a ver, ó. Ok, depois que tudo está bem homogêneo Eu posso aplicar no teu rosto, obviamente, então eu vou pegar um botãozinho, pegar a misturinha e aplicar A aplicação do produto está principalmente em áreas onde teus poros apresentam mais sujeirinhas Tipo o nariz, a gente tem algumas sujeirinhas, está vendo? O nariz principalmente onde a gente acumula Então é importante a gente aprede ela dessas poros para que a gente consiga extrair pelo menos a pontinha deles A retirada desses poros é realizada com um profissional, tá bom? Ou um profissional, no caso Taca, 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 taca Ok, a aplicação é sempre movimentos circulares, agora que eu apliquei o produto, eu vou fazer uma massagem de foliante, para que o produto, ele haja no teu rosto, nas tuas maneiras, na esfoliação e na nutrição, pelo hidratante, bom, então vou fazer uma hidratração. Tchau. 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 Bom, eu vou seguir Pra uma parte Em que eu vou fechar os teus poros Mas Vou usar um cremezinho De hidratação Que ele fecha os poros de fora No caso, de fora pra dentro Então ele vai Enquanto isso, hidratando Tua pele de fora pra dentro Tem um ótimo cheiro, tá? Sua roxinha vai ficar bem choroso Tá, então eu vou pegar Então eu vou fazer a aplicaçãozinha Não tem o gosto Tuba 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você vai percebendo que esse creme é absorvido pela pele. Então, não ficam resquícios dele. Ele é bem absorvido. Pois é uma nutrição de fora, como eu disse pra dentro. Bom, pra gente acabar então a tua limpeza, falta só um produtinho pra gente selar a tua pele, fechando isso a tua pele e teus poros. Eu vou colocar um óleo mineral. Tchau. 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 Tchau.